Papo de Criminalista, eu sou o Mário de Oliveira Filho e sempre trazendo informações úteis para o exercício da advocacia e defesa das nossas prerrogativas. Hoje, sábado, às 15 horas, eu e o Antônio Carlos Fernandes, o grande Carlão, vamos falar sobre uma situação inusitada na justiça do trabalho, violando não só prerrogativas, violando tudo. Eu quero contar com a sua presença, às 15 horas, vamos participar dessa live, vai ser muito bacana. Papo de Criminalista, a gente volta até às 15 horas hoje.